Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões que aqui colocou. De facto, o caminho que vínhamos fazendo na recuperação de inúmeros indicadores de igualdade entre homens e mulheres, que aqui já referi, teve esta interrupção de uma crise que, como todas as crises, afeta sempre mais aqueles que já eram mais vulneráveis. Ora, aqueles que são os mais vulneráveis no mercado de trabalho são as mulheres e, por isso, nas dimensões da precariedade, nas dimensões dos baixos salários, em todas estas dimensões, nós vemos as mulheres mais afetadas do que os homens. A resposta a este tipo de medidas, e que já aqui referi, tanto nestas medidas que já aprovámos, como o pagamento do Layoff a 100% e os vários apoios sociais que a Sra. Deputada referiu, são medidas que respondem a esta emergência, mas não são apenas essas as medidas que temos de tomar. Temos de tomar medidas que permitam projetar para o futuro, projetar nas crianças, nas jovens raparigas, nas jovens mulheres, a capacidade de poderem viver num contexto de igualdade salarial. E é evidente que estas dimensões da igualdade salarial têm uma dimensão, também já aqui hoje referida, de transparência salarial, do facto das pessoas poderem saber, por exemplo, quando se candidatam a um posto de trabalho, qual é o salário e desse conhecimento ser prévio, para que depois não se possam construir injustiças, instrumentos para que a ACT possa intervir quando existam desigualdades. Todos esses instrumentos que a lei que nós temos a prever e que estão em implementação, não enfrentam outro tipo de desigualdade salarial, que não é propriamente do trabalho igual, salário igual, mas é de nem todos poderem ter acesso ao trabalho igual. É também sobre estas dificuldades de acesso a esse trabalho igual que nós temos de agir. Nós vemos diariamente nos jornais e publicadas as áreas que vão ter mais empregos no futuro e que serão mais bem pagas no futuro e as áreas que vão perder empregos. É evidente que há uma dimensão disto que se pode ou não verificar, mas sabemos que numa sociedade mais digital, quem tenha essas competências digitais estará mais bem colocado no mercado de trabalho. Já desde há três anos temos um programa junto das escolas secundárias e com empresas das áreas das tecnologias e com muitas engenheiras deste país, no sentido de explicar o que é isso que é ser engenheiro e motivar as raparigas para esse tipo de carreiras, precisamos de mais medidas. Por isso, no início da legislatura, no contrato da legislatura que assinámos com as instituições de ensino superior, essa preocupação lá estava, de todas as instituições de ensino superior terem medidas de combate a este tipo de segregação profissional e, por isso, os instrumentos financeiros que o PRR tem nessa matéria também procuram responder a esta realidade. Por um lado, exigindo que cada um destes programas tenha uma perspectiva de género, se proponha corrigir esta desigualdade e, por outro lado, financiando, tendo nas medidas de apoio ao emprego, majorações quando estejamos a falar de emprego do sexo subrepresentado, no caso das tecnologias das mulheres, nas medidas de apoio ao emprego que existam nestas áreas. Como disse a Sra. Deputada, há na desigualdade de género dimensões de resposta imediata e dimensões de resposta estrutural. Este Parlamento, ao longo da última legislatura, aprovou um pacote legislativo muito sólido, que tem os instrumentos legais para nós podermos continuar este caminho. Falta agora concretizarmos no dia a dia, termos as políticas públicas que o implementem, termos nas escolas, nas famílias, nas instituições de ensino superior, as respostas para construir essa igualdade nesta área. Muito obrigada.